Um carro zero quilômetro e quatro computadores. Esses foram os prêmios entregues pela Associação do Voluntariado contra o Câncer, a Avoc. Os prêmios fazem parte de uma ação que tem o objetivo de levantar recursos para auxiliar nas despesas da entidade. A Avoc teve uma arrecadação livre de R$ 22 mil. E isso vai fazer com que alivie a dificuldade que a Avoc tem passado nesses meses. E dessa maneira a gente pode aliviar as contas, mas a Avoc sempre vive no vermelho. As cartelas começaram a ser vendidas no mês de março e no último final de semana aconteceu o sorteio pela Loteria Federal. Quatro pessoas foram beneficiadas e ficaram muito felizes com a premiação. Eu sofri um acidente há um mês atrás. Acabei com o meu carro, o único carro que eu tinha. Fusca. Um Fusca. E fui recompensado agora com esse carro. Feliz, contente. Os outros falam que a gente não ganha, é bobagem. Mas eu falei, não tem importância, eu estou ajudando quem precisa. Eu fico muito feliz, eu não tenho computador também. Ganhei o computador, fico muito feliz.